E pela nona rodada do Brasileirão Feminino, o Corinthians recebeu o Cruzeiro na tarde desse domingo e ganhou de 7 a 1 com gols de Yasmin, Jennifer Duda e 4 gols dela, da terrível Gabi Zanotti que está voltando de lesão. Parabéns, seja bem-vinda Zanotti. Está aí as informações desse jogão de bola de Corinthians 7, Cruzeiro 1.